E olha só gente, integrantes de uma quadrilha aí de roubo a veículos foram presos, veículos de luxo, viu? Eles foram presos, de acordo aí com a investigação, uma mulher teria envolvimento ainda com o tráfico de drogas, já que foi encontrada aí muita droga aí com ela na prisão, no momento da prisão. E o Francisco Filho é quem tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, meu amigo Fabrício, vai lá, Fafá, ou gás! As forças de segurança do estado do Piauí realizaram uma operação na Vila Mocambinho, zona norte de Teresina. O alvo, um grupo criminoso que tem uma ação de roubar veículos de luxo, principalmente na zona leste da capital, área nobre da cidade. De acordo com o delegado Marcelo Dias, cinco mandados de prisão foram cumpridos e mais dez de busca e apreensão. A operação teve duas pessoas presas, inclusive uma mulher. A DRFV, Departamento de Roubos e Fustos de Veículos, deflagrou a operação na Vila Mocambinho, visando prender suspeitos de roubar em cerca de sete a oito veículos na zona leste da capital. Diante disso, conseguimos prender cinco nacionais justamente suspeitos desses roubos. Podemos cumprimentar mais dez mandados de busca e apreensão naquela região. Uma mulher ainda foi presa também por tráfico de drogas, haja visto, foi encontrada em Topeceito na sua residência. Dentro desses veículos estão Hilux, Corolla, Edios, HB20 e até mesmo motocicleta. Todos esses suspeitos fazem parte de um grupo armado, de uma associação armada, vive de praticar esses assaltos e com isso a gente fez essa investigação e conseguimos prender esses indivíduos. Existem outros ainda suspeitos, ainda em investigação, alguns já identificados, os quais a gente vai representar posteriormente pelas suas prisões.